E aí pessoal, beleza? Bem-vindos hoje ao novo Let's Play do canal e hoje nós vamos jogar Castlevania, um jogo de Nintendinho. O jogo relata uma família, eu não lembro o nome dessa família e o nome do cara que vai vasculhar o castelo do Drácula. Esse jogo foi lançado pela Konami para Nintendo Entertainment System, o NES ou Nintendo 8-bits ou Nintendinho. O que pegamos aqui pessoal, um upgrade para o nosso chicote. Para quem não sabe, o A você pula e o B você solta o chicote. O chicote, a gente solta o chicote que parece praticamente uma... parece mais ou menos um barbante nosso chicote. E quando a gente dá um upgrade fica bem mais poderoso, só que o alcance dele é baixo. E esse segundo upgrade que está bem aqui, nós pegamos o chicote com longo alcance, que é o nosso level máximo, o nosso chicote. E pegamos aqui pessoal, um das armas especiais. Para você soltar uma arma especial, você tem que apertar para cima e B, que é o botão de ataque. Só que isso gasta um coração ali em cima, ou seja, a gente tem que ficar destruindo as velas que tem durante as fases, que tem vários corações, que serão outros para a gente usar nossas armas especiais, que serão prioridade principalmente no boss. Opa, está dando meio que um lag aqui, que estranho. E esse jogo tem vários secretos. O primeiro deles está bem aqui. Fica mais ou menos aqui e você consegue o primeiro secreto. E essa fase aqui, ela já é extremamente simples. Ai que merda, só não façam ela ficar difícil. Ela é extremamente simples. Se você saber o que fazer aqui, ela fica fácil, fácil. Não suba as escadas e mate esse inimigo aqui. Abaixe e mate, porque ele dá bastante dano. Esse jogo aqui pessoal, ali em cima temos a nossa vida. E o chefe, que é a vida do chefe. Mesmo a gente não tendo chegado no chefe desse estágio, Esse jogo aqui, ele contém... Ai, estou me dando. Esse jogo aqui contém... O chefe contém uma vida, é claro. E a vida dele já fica, já na tela, já. Mesmo a gente não tendo chegado nela. Enfim. Essa fase aqui é simples mesmo. Você passa bem rápido ela, porque ela não tem tantos perigos a nos levar. Esse aqui que eu peguei, ele recarrega a minha vida. Ou seja, meu life. E vocês viram né, meu life estava 5 pontos a menos. E agora tem apenas... Agora está completa a minha vida. Aqui vai ter outro secretinho aqui, pessoal. Vou matar primeiro esses inimigos aqui. Só vocês na parte de baixo se abaixarem. Eu nem vou pegar esse secreto aí, porque agora nem dá mais tempo. Eu vou ser trollado imensamente se eu for pra lá. E eu quero pegar a maioria dos secretos, porque eu vou ganhar uma vida. E vida vai ser muito útil pra mim. Experimente no próximo vídeo. E nesse também, claro. Vamos para a segunda porta. Ou melhor. É, para a terceira, última porta desse estágio. Cada estágio tem três fases. E com isso a gente tem várias emboscadas. E no terceiro estágio, claro, no final tem o chefe. Deixa eu matar esse fio também aqui. Nós vamos enfrentar o primeiro chefe. Use o machado. Pegue o machado e aqui, pessoal. Esse item aqui é o 2. A gente pode usar duas vezes consecutivas a nossa arma especial. Cuidado, porque esse inimigo aqui, esse morcego aqui, pessoal, ele dá uns voos rasantes do caramba. Eu consegui matar ele sem tomar dano, porque ele realmente é bem fácil. E terminamos o primeiro estágio. Cada estágio tem três fases, se lembrando. Ou podemos dizer que são partes. Realmente é bem fácil a primeira fase. É simplesinho. Agora vamos para a segunda, que é um pouco mais difícil. Eu acho que eu vou morrer aqui. Espero que eu não morra, é claro. Aqui vai ter o coração. E o bumerangue, que vai ser o mais um item que nós conheceremos. Esse bumerangue é um bumerangue, é claro. É um item que vai ser útil em certos chefes do jogo. Como eu acho que, se eu não me engano, o chefe do quinto estágio vai ser útil. E é isso aí. O analógico eu não vou poder usar, né? É, isso mesmo. Porque eu gosto de jogar esse jogo no analógico. Porque usando o direcional é meio que complicado. Bem, aqui eu vou usar. Vou usar o tabu merangue aqui. Ai, que merda. Tudo bem. Ai, merda. Aqui vai ter o item 2, ó. Mato o cavaleiro. Tome muito cuidado para eu não morrer aqui. Porque o pulo aqui, pessoal, ele é meio que chato. Porque a gente não pode mudar a direção dele ao longo que a gente vai pulando. Tipo, a gente pula para a esquerda. Mas a gente não pode ir para a direita. Tipo assim, ó. Ó, a gente não pode, ó. Pulou para a esquerda, é para a esquerda. E pegamos um item que é a adaga de novo. Lá o item do começo. Fica uns 5 segundos aqui. Porque vai aparecer um baú ali. Aqui. Vai aparecer um baú aqui que é um secretinho, é claro. Vamos continuar aqui. Aqui é a parte mais perigosa da fase. Recomendo vocês tomarem muito cuidado. Já se abaixem e ataquem as medusas. Porque se as medusas atacarem você, você toma dano. E quando você toma dano, vocês viram que vocês voam para longe. Literalmente. E com isso vocês acabam morrendo no abismo. Indo para o abismo e morrer. Pode até de vez em quando dar aquela cagada de não ir. Mas, geralmente sempre acontece isso. Aqui vai ter dinheiro. Ali no outro lado vai ter dinheiro e coração. Então não vai. Vai ter um item que paralisa o tempo. Pule aqui, pessoal. Nessa parte você tem que pular. E aqui você espere a plataforma. E quando você chegar na outra plataforma, já ande. Porque vai ter uma medusa esperando você. E se você tomar dano, você vai acabar caindo lá embaixo e morrendo. Ó, até tomei dano de bobeira aqui, né? Mas, isso não importa. Estamos na terceira parte. Aqui, pessoal. Vai ter um recarregador de energia de vida. Bem aqui. Acho que eu deixei de mostrar um para vocês. Mas, tudo bem. Aqui, pessoal. Primeiro de tudo, aqui é muito perigoso. Aqui vocês fiquem mais ou menos aqui. E ataque. Que vai ter água benta. Esse item vai ser útil para a gente matar no chefe. E aqui, pessoal. Se abaixe. E vá. Aqui a gente tem que calcular friamente. Para não morrer. Ufa. Aqui vai ter um fantasminha, morcego. Filho da mãe. Eu acho que eu vou tomar dano com esse morcego. Sabia. Já previa isso. Aqui não vai ter nada, se eu não me engano, né? Eu não me lembro de tudo desse jogo, pessoal. Porque eu não joguei de antemão isso aqui. Ou seja, eu não treinei. Então, né? Ai. Pode lascar a nossa corrida aqui. Vou usar... Não vou usar água benta aqui. Esse inimigo sempre solta duas rajadas de fogo. Fique ciente disso. Que isso vai ser um guia para você esquivar dos ataques dele. Isso é um guia. Muito bom. É... Vamos subir essa escada. Sem pensar no que vai ter pela frente. Aqui. Destrua essas tochas. E vamos torcer para que seja de corações. Acho que a gente vai pesar mais ou menos uns 15 corações. Vai ser o nosso triunfo para conseguir fazer o processo aqui. As medusas não tem problema. Te dá dano. E vamos efetar o chefe dessa fase, que é uma medusa gigante. Fique bem aqui. E solte o ataque. Ah, caramba. Aqui é bem simples. É só você atacar a água benta nela. E ataca a água benta nela. E dê duas chicotadas. Mas eu estou no bando legal aqui. Mas é que é o seguinte. No começo... No começo você joga a água benta nela. E dê duas chicotadas. Depois você joga a água benta. E dá mais duas chicotadas. Daí ela fica muito fácil. Esse detonado aqui, pessoal. Vai ser um dos detonados mais rápidos do canal. Porque esse jogo aqui só vai ficar em dois vídeos. É, pessoal. Só dois. É claro. Eu vou morrer nesse jogo. Com certeza. Eu vou. E o jogo vai começar a ficar complicado a partir de agora. Mate esse bicho aqui primeiro. Espera o inimigo vir pra cá. Se abaixa e já ataca. Vê que esse inimigo ele dá uns pulos muito aleatórios. E sabe como é, né? E esses pulos aleatórios nos trollam imensamente. Vocês não tem nem noção do troll que eles são. Nossa, bem no meu lado, velho. Caramba. Ah, caramba. Não vou tomar dano pra esse esqueleto, não. Beleza. É, tem um recarregado. Caso você tome dano, vai ter um negócio super recarregado daqui. E o esqueleto ali vai voltar. Então, não vá com tudo. Não seja desesperado. Vamos lá. Eu não sei se eu gravo todo esse vídeo hoje mesmo. Onde é que eu tô gravando, é claro. Mas... Ah, matei, tiozão. Morre. Tomei dano bastante agora, né? Uou. Cautela máxima, gente. Aqui, na boa. Aqui espere dar os rasantes, os morceguinhos, pra você não ter perigo de morrer. Aqui, pessoal, vai ter um secretinho, quase. Fique bem aqui e se abaixe. Aqui vai ter um secretinho, básico. E pegamos, já temos quatro vidas. Isso é ótimo. Então, já posso ter o direito de morrer pelo menos uma vez. Não, não direito, mas... Pelo menos eu posso não me preocupar tanto com vida nesse jogo. Ah, aquele machado não vai ser muito útil pra nós mesmos? Então, deixa quieto. Vamos pra terceira área. Que é cheio de medusa. Eu recomendo vocês passarem aqui no rasante. Ou seja, não se importe com as velas, com o que tem. Porque vai ter um esqueleto... Vai ter um esqueleto e medusa. E você pode passar dele sem tomar dano. Realmente, porque eu tomei bastante, né, dano. Para de contar... Ai, merda. Aquele inimigo avançou em mim. Aqui eu vou esperar ele dar o rasante mesmo. Ah, não. Merda. Morri. Ah, mas de qualquer jeito não importaria muito. Porque de qualquer jeito eu ia morrer mesmo. Wow. Quase o medusa me pegou. Realmente aqui pode ser uma parte que é meio fatal de eu morrer. Mas isso não importa. Eu tenho que ser rápido pra não tomar dano. Agora que eu tenho minha vida completa vai ser bem um pouquinho mais... Aí, meu chicote ainda upou no máximo. Fique afastado desse inimigo e já deixe chicotadas nele sem pensar na manhã. Aí o inimigo vai dar arrasante em mim. É, sai de perto. Porque você é um filho de uma mãe. Uma boa mãe. Aqui, eu recomendo vocês paralisarem o tempo. Pra matarem o inimigo. E parece que nós estamos em boa situação. Mesmo morrendo, nós temos... Nós estamos em uma boa situação. Vamos pra última área. Daqui. É. Tô dando uns cliques assim no mouse. Acho que vocês estão vendo. É porque eu tô movendo meu mouse pra não dar perigo de dar tela de descanso. Ai, merda. Quando acontece isso, eu vou procurar paralisar o tempo. Porque é o que vai me ajudar bastante. Paralisar o tempo aqui. Aqui, eu me preferi mesmo pular. Pra não me arriscar muito. Aí, tem um morcego troll bem aqui. Então, tome cuidado. Ai, medusa. Já vou passar reto já. E aqui, pessoal. Já vai ter o recarregador de vida. Então. Pelo amor de Deus. Peguem. Ai, caramba. Se você ficar na parede, pessoal. Fica muito fácil. A luta. Bata nele sem pensar na manhã. Porque também eu tô morrendo. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Isso. Uh. Foi difícil. Muito difícil. Na verdade, foi chato, né? Conseguimos. Ufa. Nossa. Quase, quase. Passamos a metade do jogo. Porque esse jogo tem seis estágios e conseguimos passar três estágios. No próximo vídeo, a gente faz o resto. E nós vamos cair num buraco imenso e cair numa fase das mais chatas do jogo. Eu dei até pause porque vai vir um morcego que vai voar em mim e isso não é legal. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Se você gostou, por favor, dê seu joinha pra ajudar a divulgar o vídeo. Se gostou, muito, favorite o vídeo. Que eu vou ajudar mais ainda na divulgação, é claro. Se você quiser. E se gostou, se inscreva no canal pra você estar notificado dos outros vídeos que eu enviar. Não se esqueça de visitar o blog da World Games. Não se esqueça aí de visitar também os outros integrantes, os outros autores do blog World Games. World Games não, World Games mesmo. Beleza. Obrigado a todos e até o próximo vídeo de Castlevania. Tchau. Tchau.